Tá com o espaço do Marcelo agora. A Mari entrou! Gente, a Mari! A Mari! Sou eu, gente! Ah, e você? Aham. Eu que sou a Mari Ribin. Nossa, achei total que era a Mari. Caraca, a Mari tá jogando. Tem alguém chamado. Já vou avisando pra vocês, já começaram a sofrer desde já. Depois dessa partida... A gente vai jogar outros mapas. Ah, tem outros mapas? Tem, tem três mapas. É o rindo, gente. Aquele momento do tem outro mapa? E o pior é que esse joguinho é divertido. É muito bom, ele é ridículo. Nossa, eu vou bater no Tulio, esse mentiroso. Fica falando pra mim, jogou ruim, você joga isso. Que 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 o que? Falcinha toda a atrizona aí. Falando que é muito bom. O Fafas, tu não chega perto de mim não, Rafaela. Tulio, se eu ver, olha um boneca rosa aqui. Olha lá, já fechou a gente na sala. É, fechou aqui também. A bonitona me vira fazer task aqui, né? E os meteoros saem ali, né? Pra ninguém defender na frente do Tulio. Mas é que o impulsor pode fazer task, tá? Pode, pode, pode. Pode, né Marcelo? Merda, como é que eu faço isso? Movimentação XP. É uma boneca. Ai, tô digitando. Tô digitando. Eu só sei que eu acho. Agora eu posso falar, né? Ai. Ai. Maravilha, achei o corpo do Tulio. Não, foi só o Tulio. Não, foi o 2. Ah, Tulio e Marcelo. Gente, quem não era o Tulio? Quem que eu vou votar? Gente, não me digressa. Quem que eu vou votar agora? A única coisa que eu posso falar é que quem tava perto de mim, na administração era o Yago. Só lembro disso. Gente, só posso falar uma coisa. Na hora que eu morri, eu quase falei o nome de quem me matou. Ah, peraí. Eu não consegui fazer nada. E eu também não tenho a mínima ideia de quem que é. Alguém, pelo amor de Deus, me ajuda, sabe? Eu também não sei quem é. Eu não vi ninguém. Só sei que ia até perto de mim. Ah, morto não fala, né? A única coisa que morto fala é, ai. Vai voltar pra pessoa qualquer. Num todo mundo deus keep. Caralho. Nossa, gente, a gente tem que ficar esperto agora. Porque já morreu um dos. Nossa, velho, que ódio. Não tenho a mínima ideia de quem que era. Faz test que fique esperto. Nossa, eu simplesmente não sei usar a movimentação do estereco. Hum, hum, hum. É... Ô, 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 Túlio. É a irmãzinha. Quem te matou foi a mesma pessoa que me matou? Eu não sei, eu não sei quem te matou. Você sabe quem te matou? Sei. Entendi. Coloca no chat, só a gente pode ler. No chat do jogo, no jogo. Só morto ler o chat. Ah! O chat é bom. Aqui não! O chat do jogo, no jogo, no jogo. Ah, tá. Me destrancaram. Ah, peraí, é... Eu achei um bug. Eu entrei debaixo do troço. Ai. Amém, gente. Que onde? A gente vai perder linda amém, essa merda. Nossa! Nossa! Beleza, as pessoas decidiram que ficar mais. Nossa! Aaaaaaah! 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 Foi espalhada! Foi espalhada! Foi espalhada! Minha aposta estava certa! Tô mal falando a minha tarefinha aqui, acabei de... Empty Shield, nem sei que merda é essa. Cê viu que tem uma unha que chama Cat Rider? Sim, obrigada! Aaaaaah! Eu tô vendo o Iago aqui me acompanhando. Ah! Oxigênio! Que que fui eu, caralho? Tô querendo mexer com oxigênio. Oxi! Que que é meu clone safado aí? Oi, bonequinha! Oi, bonequinha! Opa! Eita, porra! Não, mano! Que inferno! Todos vão fazer uma tarefa? Todo morreu! Só morde dois em dois? Nossa, cês vão perder muito. Sim! Assim, vamos mesmo! Rafa já esclanou que ela é o killer, tá? Continuo achando que é o Iago. Mano, a Rafa acabou de se... Ah não, ela morreu! Oh, Rafa! Mano, eu vou matar o Alex. Vocês vão morrer demais que sou eu. Vai se ferrar, velho! Mataram o Cat Ryan, né? Gente, eu tô morta! Tem, tipo, cinco semanas. Bom, na moral, eu chuto que é o Ale. Porque o Ale acertou quando era o Gabriel. Sim, eu também acho que é o Ale. Gente, eu acho que é o Iago. Eu acho que é o Ale. Eu vou mó fazendo minhas testes, aí começa a fazer outra testes lá e vem o quê? Vem lá, o Ale. Aí eu acho que é o Iago! Aham! Nossa! O Ale botando em Iago agora, gente. Velho! A mensagem é tudo. Noooo! Gente, faz as testes pra vocês ganharem logo! Calma, weapon... Eu não sei que... Onde que eu tenho que fazer isso? Aqui, achei! Ai, Túlio, você morreu... Você foi o primeiro a morrer e não terminar as testes até agora, vagabundo! Pronto, terminei, minha filha! Eu tô dando task. Eu não sei fazer task. Ah, meu cu! Eu continuo achando que é o Iago. Vocês deviam ter me escutado. Eu acho que é o Pablo. É, realmente, sou eu. Tô reclamando quando... Que isso? Ah, tá, consegui. Tô reclamando quando... Ah, merda! Socorro que alguém pede de mim, socorro! É, é o Norte! Ai, tô fechado! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu tô começando até o real achando que é o Norte agora. Eu tô conseguindo a maior impostora desse jogo. Quem? Fake da Mari Ribeiro. Fake da Mari Ribeiro. A maior impostora desse jogo vivo, esse fake aqui. Que merda! Ó, o vermelho... Nossa, toda hora que eu chego no negócio lá pra fazer a atividade... Eu acho que é o... É o Tuliatriza! É uma farsa? Eu vou chutar isso o Norg. O quê, Mari? Eu tô chutando o Norg também. Eu sou... Ou, na moral, vou chutar o Norg. Se for o Tuliatriza, eu morro na próxima, fazer o quê? Mas... Ou pode ser o Iago, que não matou ninguém nesse momento, por só terem três pessoas, na esperança de que alguém fique um Norg. Aham. Mano, toda hora que eles amavam, eu tava no mesmo lugar, que era tentar não fazer a... Na porra da atividade. Me fala que era o Norg. 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 O Norg foi quicado. Caraca! 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 Caraca, Iago! Iago, você acabou pro jogo. Ah, morro... Não era eu! Ah, eu fui do Tuliatriza! Que surpresa! Não era o Iago! Que surpresa! Não era o Iago! Que que eu vou fazer agora? Essa sala não existe mais. Ai, que ódio! Essa sala não existe mais. Eu vou criar outra sala. Agora a gente vai nos outros mapas. Posso problematizar? Hum... Vocês tão jogando tudo errado. Tô? Posso problematizar? Gente, então, assim... Não pode falar nada assim que acaba cada rodada. Tanto é que aparece o... Aí tipo assim... É... Começou... Aí todo mundo fica quietinho fazendo as tasks. Aí quando alguém é achado ou... Convocam pra reunião emergencial. Aí todo mundo pode falar. Aí... Aí votou. Apareceu se a pessoa era ou não. Tem que ficar quietinho de novo. Mas a gente não tá esplanando nada. A gente não tá esplanando nada. Senão a pessoa que morreu vai falar. Senão a pessoa que morreu vai falar. Fulano me matou. É, acabou. Não, então... Isso aí foi a nossa regra. É, a gente não tá esplanando. Entendeu? A gente fala sem esplanar nada. Tipo, a gente não está... A gente pode falar, né? Caramba. A gente pode acusar os outros. Só o debocha. Ah, o morto não falando. É, só o debocha. É, Mari, quando você morrer... Você só pode falar quando tipo... Aí todo mundo vê que você morreu. E aí você tem que falar. Ai. Pra saber quem é quem. Vai ser triste. Na gelzinha, que? É uma versão fake. Tanto de impostor, meu Deus. É uma versão fake da gelzinha. Ah, meu Deus. Nossa, o doente tá explodindo impostor. Que nojo. Que nojo. Aquela. Sempre tem essa parte aí falando... Ai. 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 Que mapa é esse? Eu também não conheço, não. Eu também não conheço, não. Que que é isso? Ah, assim que é bom. Vixe, Mari. Não, não, não. Já joguei em outro, mas não nesse aqui. Que isso? Abriu... Eita! Nossa, tá na PQP o negócio. Que inferno. Tem que tocar. Tem que tocar. O mapa. Por gentileza, o mapa. Vai, fecharam a porta. Arrasou. E não sou eu parado. Paradíssimo. Fecharam a porta de novo. Que inferno. Deixa eu passar a porta, pelo amor de Deus. Tem que clicar no negócio pra abrir, Capito. Que negócio, gata? Cadê o... Ah, eu sou... Gente! Como é que roda isso? Gente! Que que tá acontecendo? Que bizarra! Ivan morreu, Túlio. Qual que é o seu user mesmo? Não sei. Só pra eu saber em quem votar. É... O meu user é gelzinha. Ah tá, obrigado. Nada. Aqui, ó. Eu acho. Ele falou que era C&A, agora falou que era gelzinho. Gente, aqui... Não, eu não vou falar mais nada pra não me incriminar, mas não sou eu. Eu acho. Vocês confiam na miga de vocês? Não. Não. Mas esse mapa é muito grande? Tá todo mundo sozinho? É. Ah é, rapaz? Você então tava sozinhoso. Oi, véi. Eu não sei jogar nesse mapa pra viver sozinho. Ai, minha. Eu tô nem sabendo fazer as tasks desse mapa. Tipo isso. Nem nos outros eu tava conseguindo. Toda vez que eu ia tentar, alguém morria. E eu acabei morrendo no final das contas. Mas aqui... É... Vota na gelzinha. Obrigado. Meu Deus, o Túlio é impostor. Eu não tô fazendo nada. Não é, gente. É a quecânica. O que você quer se cair? Ai! Não acredito. Eu sou impostor? Quem que é impostor? Quem que é impostor aqui? Jamais disse isso. Você. Eu continuo achando que é você. Vem. Vem votar na quecânica. Quem é impostor é amigo da onça ao mesmo tempo. É. Só o impostor da onça. A cara é dele. Meu Deus, você tem que procurar em tudo que eu não sei visitar nada. Meu Deus. Jeová. Meu Deus, eu fiz a task mais idiota do universo. O pior é que é muito suspeito ficar andando de um lado podre. Meu otário. Ah, é? Você tá andando suspeito? Mas então, eu vou ser sempre suspeito. Não, mas não tem jeito. Ai, as luzes. As luzes. O que é isso? Não, não tava trancado. Eu só tava sendo burro mesmo. Ai, eu vi uma vassoura. Achei que era um corpo. Que susto. O que que eu tenho que fazer? Ai. Nossa, que tanto de gente que caraca. Ai, que fofo. Ai, gente. Sai daqui com o distanciamento social. Um trocinho aqui de separar fósseis. Todo mundo ficou em silêncio. Eita. Nossa, gente. Vocês sabiam que tem mapa? Vocês podem ver suas tasks no mapa. Nossa senhora. Você não sabia disso? Eu tô francesa? Não, eu tô francesa. Nossa, sério mesmo? Que acontece que era só virar isso? Eu tô presa. Que cara. Bom, agora eu posso falar, né? Ai. Achei uma... Achei um túnel. Nossa, eu achei que eu ia morrer agora, gente. Gente, tanto de gente que morreu já. É, né? Né? Uma pessoa matou três. Eu vou na loira. Tô nem aí. Ai, eu também era. Agora que o Túnel morreu, eu não sei o que eu reporto. Já que a gente, sem o Túnel tá vivo, eu não sei em quem que eu voto. É, mas no seu caso, você foi pra perto de Mikuru já tinha terminado a peste. Achei suspeito. Mataram. Eu fui ali pra achar o Túnel. Mataram quem? Uma inocente. A loira. O Túnel não era inocente. Era o Túnel. O Túnel nunca é inocente. É, não. Eu só morri injustamente aqui. Uai, gata. Eu tô tentando descobrir onde ficam minhas testes nesse mapa. Estranho, né? Você tenta se ler pra matar a gente. Mas você... Eu sei que eu acabei tudo. Por favor, façam o trabalho de vocês. Eu também. Eu acabei tudo. Ah, se você até esquece, só mata a galera. É, cheque. Meu Deus! Quem? Pera aí. Alguém? A boneca, a boneca viu o corpo comigo e não reportou. What? Eu só achou na minha boneca. Passou direto. Não sou eu. Não sou eu. Eu cheguei junto com a boneca. O Diego não era o impostor. Não. Eu cheguei junto com ela. Ela tava aqui que nem uma... É a boneca. Só pode ser a boneca. Não sou eu. É a boneca. Mariana Ribeiro então. Que isso? Cara, eu vou no... Eu não tenho mais... Eu vou no... Eu é um é outro, entendeu? Eu sei que não sou eu. Caraca, a boneca... Ah, beleza. Suave. E vamos de derrota. E vamos de derrota. Nossa. Nossa, eu jurava que era Mari. Eu jurava que era Mari. Beijo. Eu falei que era Xi, cara. Eu falei que era Xi, cara. Ah, eu era o Xi. Beijo. E a pessoa que não é, e a pessoa que não é no outro do Xi. É incrível, cara. Eu sou o Xi. Tem que ir do Zé Renacho agora. O Zé. Meu Deus. Cadê o Rodrigo? Cadê o Rodrigo agora? Eu tenho que sair da sala. Peraí. O Dramoque, por gentileza, faz o clã todo. Galera, atenção. Preciso falar uma coisa. Temos dois impostores entre nós. É o que não sou. Ué. Impostores, então, é mulheres? Nossa, tava um rodão ali. Ai, gente. Ai, que frio, família. E o Zé tá comigo. Tô aqui, burrona e eu. Eu e burrona. Já que pode ficar falando, né? Essa palhaçada aí. Essa palha. Oh, oh, oh. Como é que passa o tempo? Opa, oh, oh. Nossa. Nossa. Acho que o Marcelo vai lá, né? Não. É porque eu vi na minha frente. Não, não. É porque eu vi na minha frente a pessoa mexendo nos trens, só que eu não consegui ver quem que era. Gente, segundo o usuário, pelo amor de Deus, alguém coloca a mãozinha no negócio? Eu tô indo lá, tô indo lá. Peraí. Essa comunicação é triste. Nossa, eu tava no extremo canto esquerdo. E vocês, onde estavam? Que nem saber onde o corpo tava, eu tava. Agora eu tô trazendo a tática. Onde cada um tava? Onde cada um tava? Onde cada um tava aí? Eu tô saindo do campo gelado. Eu tava saindo do banheiro. Eu tô ali em cima do... a torre... a pontezinha com o trocinho de colocar a mão. Ih, já votou. Já chegou votando. Vem votar em quê? Tem dois minutos... É, eu vou votar no Zé, Renatio. Vou votar no Zé. É a Kisha? Então eu vou votar ele. Eu vi, gente. É a Kisha. Eu vou votar na Kisha. Vota, é a Kisha. Eu vou te dar um voto tipo... Ah, eu? Ah, não, 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 não. Não, 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 não. É a Kisha. Kisha é o túnel? É a Kisha. É a Kisha. A gente deu empate, ó. Nossa, vai ter uma no cu doce. Parabéns. Gente, eu sou o Zé. A sorte, né? Peraí. Nada, nada. É a lava do Minecraft. Nossa, que mapa podre. Sim, o mapa é meu. O melhor mapa é o mapa padrão. É, eu falo isso, né? Mal tudo. Melhor mapa é o mapa padrão. Não, tem um outro mapa que é legal. A gente já jogou em todos. Ai, gente. Eu tô presa. Ai, que teste chata. Pelo amor de Deus. Ai, caralho. Ai, esse escuridão. Ai. Ai. Pronto. Me trancaram. Me trancaram. Me trancaram. Me trancaram. Meu Deus. Quem é essa pessoa aqui? Marisa. Marisa. Sai. Não, sai você. Quem tá com medo sou eu. Gente, alguém tá perto dessa testa. Pelo amor de Deus, eu vou morrer. Ai. Nunca. Ai, gente. Me ouve, gente. É a Kisha. Eu me senti muito o Túlio. Agora eu já tô ficando errado porque como o Túlio morreu eu não sei em quem votar. O Túlio não morreu, não. Quecânica não é o Túlio? Ai. Ai. Então, o Túlio morreu. Esperava denunciar. Teve. Obrigado. Ejeção. Viu? Obrigado. Eu falei. Ai, vai lavar a casa do cachorro. Mano. Vai lavar a casa do cachorro. Eu nunca esperarei isso. Casa do cachorro, gente. Eita. Eita, meu Deus. O que que tá acontecendo? O que que é isso, gente? Que ponto bizarro do mapa que eu tô? Como é que eu cheguei aqui? Como é que eu saio daqui? Mas eu só saio daqui quando o DJ também saiu. Coloquei do lado esquerdo. 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 Alguém vai pro lado direito do mapa, pelo amor de Deus. Tô indo. Tô indo. Pronto. Obrigado. Acabei. Vocês tratem de fazer seus trecos aí, palhaçada. Eu tava tentando. Também acabei. Não, foi o mesmo sonho. Também acabei. Também acabei, hein. Túlio XC saiu do jogo. Eita, caralho. Cantou da falsidade. Estou tentando, meu Deus. Estou tentando. Só que as pessoas não podem se trancar essas malditas portas. Você sabe que tem uma porta aqui, pô. Tem portas que são de descontaminação, né? Então... Mano, que inferno essas portas. Credo. Agora o negócio tá sabotado. Vixe, marido. Total test complete. Nossa. Ah! Tem alguém morto. Tem alguém morto. Eita. Eita. Nossa. Boa sorte em vocês três aí. Caralho. Boa sorte. Então. Quem eu vi correndo que passou perto do corpo e não falou nada foi Con Yaa. Con Yaa, o que você tem a dizer? Ou é você ou é ele. Porque eu não sou. Con Yaa. Eu vou voltar porque ele passou do lado assim, correndo. Sorry. Con Yaa, defendo. Achei muito suspeito. Con Yaa, votou. Con Yaa, demorou muito. Demorou pra falar. Sorry. Não fala que essa vez eu vou vencer. Que inferno. Eu sabia. Aaaaaaaaaaaaaaaa. Quem me matou. Cuidado. 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 Cuidado também. Só queria dizer que era ele. Torceu o pescocinho. Tchau.